Não, só vim pra tomar conta de você. Por quê? Ela veio como babá. Rania, eu vim fazer companhia pra minha filha. Não vou aceitar escutar seus desafuros. Você tá me ouvindo? Você vai escutar o que eu quiser que você escute. Essa casa aqui é minha. Lá, você não é dona dessa casa. Quem é dona dessa casa é meu pai. Ah, pirralha. Não fala assim com a minha filha, tá ouvindo? Eu falo com ela do jeito que eu quiser, Jade. Rania. Ah lá, diminua seus dias, sua bruxa. Ah lá, corta sua sorte em mil pedacinhos, sua pirralha. Que ela me faça dançar no teu enterro, cobra! Cobra! Eu te aguardo! Eu te aguardo! Eu te aguardo! Mas, Alain, vai me dar a porra! Eu vou por isso! Cuidado, meu filho! Cobra! Vai lá, Fê! Cobra! 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 Eu não sou eu, essa esposa! Cobra!